Oi galera, tudo bem? Beleza? Edson, EDSS. Galera, eu vou estar fazendo um vídeo, né? Falando do Spark, galera. Desse filhotinho aqui, top. Quem tem esse drone aí sabe do que eu tô falando. Quem não tem, quer adquirir. Aconselho muito, muito. 90% dos meus vídeos é feito com esse mini aqui. Tem o Phantom 3 Advance, né? Me dá até pegar um Mavic aí. Mas, meu, muito top esse vídeo. Esse aqui é um dronezinho, não chama atenção, cabe na palma da mão. Muito legal mesmo, muito legal. Mas, o vídeo aqui é o seguinte, galera. Eu vou estar ensinando vocês como desativar o sensor anti-colisão e também já vai ajudar na velocidade do drone. Quando você desativa o sensor desse pequenininho aqui, geralmente ele vai no máximo 10 km por hora quando tá no modo normal. Quando você desativa, ele dobra essa velocidade. Ele chega a 20 km por hora e não desarma o gimbal. Por que eu falo que não desarma o gimbal? Porque quando você coloca no modo esporte aqui, a galera sabe aí, quando você coloca nesse modo esporte, ele chega a 50 km por hora. Porém, porém, ele desarma o gimbal. Então, se você tá filmando, o gimbal começa a dar umas tremidas, a imagem não fica legal, não fica estabilizada. E o legal, pelo menos nos meus vídeos, eu gosto que a imagem fique estabilizada, fique certinho. Quando você coloca no modo desativa os sensores anti-colisão, ele chega a uma velocidade de 20 km por hora. Isso é muito, muito bom. Lembrando que mesmo na velocidade de 20 km por hora que dobra a velocidade dele, ele não desarma o gimbal. Então, isso é ótimo. E sem falar muito, vamos para o vídeo aí, galera. Então, pessoal, como eu falei aí no início, eu vou estar ensinando vocês, galera, a fazer com que esse drone corra mais no modo normal, né? Não no modo esporte, certo? Porque, geralmente, o que que acontece? Quando ele tá no modo normal, ele não passa de 10 km por hora. É muito lerdo. E às vezes você precisa passar em algum obstáculo, você precisa passar em algum buraco, você tá querendo fazer um voozinho, um FPVzinho. Aí, você tá no meio de umas árvores, você quer passar no meio das árvores, ele não passa. O sensor anti-colisão bloqueia. Meu, é difícil você acertar o meio certinho pra passar. Então, esse vídeo é justamente pra isso. Pra eu ensinar vocês, de uma forma, desabilitando os sensores, ele tem uma velocidade de até 20 km por hora. E é muito bom, porque você precisa fazer algum vídeo. Um exemplo, você quer passar no meio de uma árvore, ele, com o sensor desabilitado, ele passa direto. Lógico que você vai ter que ter um pouco mais de habilidade ali. Lógico, você vai mirar certinho o meio, passar no meio certinho. Isso daí, não tem jeito, né? Até com o sensor, você tem que fazer isso. Porém, o sensor tem uma segurança maior, mas tem um lado negativo, né? Esse lado negativo, justamente, é o quê? Porque, na hora que você vai passar, ele bloqueia e não vai. Se tiver uma distância baixa entre uma árvore e outra, entre um poste, ou duas pessoas que você quer passar no meio, não passa, ele bloqueia. Ou uma parede, lógico que a parede, você vai chegar, você tá olhando no visual ali na primeira pessoa. Então, vamos lá. Então, a gente vai aqui nos três pontinhos em cima, certo? Clicando os três pontinhos, você vai aqui nesse local que tem um símbolo, tipo de sensor, que tem uma bolinha, mais três tracinhos. Você clica lá, certo? E tá aqui, ó. Enable obstáculo alfoidense. Nossa, meu inglês é ruim, hein, galera? Mas, beleza. Aí, você só vai desativar o sensor, certo? Quando você desativa o sensor, ele te dá uma mensagem, né? Que pode ocorrer o risco de acidente, né? Se tiver algum obstáculo na frente e tal. Aí, você vai dar um ok, certo? Dando o ok, ele já tá pronto pra isso. Aí, é legal você fazer o teste, né? Você chega próximo de algum obstáculo e vai, você vai ver que o sensor não vai acusar. Porém, se você precisar passar no meio de alguma coisa apertada, algum local apertado, você consegue passar. E o mais legal de tudo, que ele alcança uma velocidade maior, certo? Aí, ele chega a 20 km por hora, né? No modo normal, não no modo esporte. No modo esporte, a gente sabe que ele chega até 50 e tal. Mas, no modo normal, ele vai chegar a essa velocidade tranquilamente, né? Então, aí, você fecha aqui. E depois, só fazer o teste, você vai ver que ficou legal. Logicamente, depois, se você quiser habilitar novamente o sensor, pô, agora eu vou deixar alguém voar com ele, melhor deixar o sensor habilitado. Aí, você vai, clica nos três pontinhos novamente, clica no sensor lá e habilita, né? Pronto, tá tudo certinho. Tá habilitado novamente, não tem nenhum problema. No meu caso, eu vou deixar desabilitado aqui, porque eu vou fazer o meu FPVzinho agora. Então, é isso aí, galera. Então, pessoal, agora eu vou fazer um teste, uma demonstração na prática, pra vocês verem realmente na prática, né? O sensor habilitado e ele desabilitado, certo? Então, no caso aqui, eu vou entrar de novo aqui, clicar no sensor, percebe que ele está habilitado, ele está em verdinho. Fechar aqui, vamos decolar o drone aqui, certo? Vocês vão ver a imagem direto aí. Percebe que o sensor está acusando aí, tá vendo? Ele não vai pra frente. Eu estou jogando o drone pra frente, ele não vai. Certo? Eu vou pra trás, ele vai, mas pra frente ele não vai. Então, tudo pra frente, ele não está indo. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou descer ele e desabilitar o sensor. Desabilitar o sensor aqui, deixa eu descer ele. Pousei, certo? Percebe que eu pousei, agora eu vou desabilitar o sensor, galera. Então, vamos lá, desabilitando. Vamos lá, verdinho. Aí, ele dá essa informação desabilitado. Vamos lá, vamos subir de novo agora. Ele já vai, já fica bem mais perigoso. Porém, ele vai onde eu quero, ó. Até pro lado, testando aqui dentro de casa, ele não estava indo. Agora, ele vai, ó. Frente, trás, ó. Então, vocês percebem que com o sensor desabilitado, ele faz qualquer movimento. Porém, tem os riscos. Tem que saber disso, que tem os riscos, né? Então, o sensor está desabilitado. Porém, fica muito mais fácil de pilotar, assim. O modo de você fizer um FPV, tal. Vamos chegar bem perto lá, ó. Bem perto. Voltar. Deixei esse logotipo como referência aí. Vamos pousar de novo aqui, ó. Liberou o fogo. Então, é isso aí. Então, é isso aí, galera. Acho que deu pra vocês aprenderem aí como desabilita o sensor anticolisão e aumenta automaticamente a velocidade do drone quando estiver no modo normal. Repetindo novamente, quando ele está no modo esporte, né? Ele já automaticamente tem a velocidade de 50 km por hora. Mas no modo normal, que é geralmente o que a gente gosta de voar, não desarma o gimbal, nem nada. Você consegue fazer um voo e até vídeos normal, sem desarmar o gimbal, a velocidade acaba se tomando muito baixa. Então, é legal desabilitar, principalmente quando você vai fazer voos em locais mais fechados, que precisa passar com o drone. Não precisa que ele tenha um bloqueio. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Já vai se inscrevendo no canal. Dê o seu like. Clica no sininho. Manda esse vídeo pra um amigo. E se tiver alguma sugestão de vídeo aí sobre drones e sobre construções, a gente está às horas, galera. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau! Pessoal, só mais uma ressalva aí. Galera, se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever. Isso aí ajuda a gente bastante, galera. Porque tem acontecido muito, às vezes a pessoa assiste o vídeo e até gosta do vídeo, mas não se inscreve. Ou às vezes a pessoa não tem nenhum canal no YouTube e aí não aparece a opção de se inscrever lá. Então, galera, se você não tem o canal, entre aí, se inscreva. Então, faça o seu canal, tem a opção embaixo aí, criar canal e tal. Escreve lá, faça o seu canal. É até legal que às vezes você pode fazer algum vídeo e guardar lá. Daqui 30, 40 anos você consegue ver o seu vídeo lá tranquilamente. E pra gente que é criador de conteúdo, isso aí ajuda bastante pra você. Acredito que não vai fazer diferença nenhuma, né? Você vai perder, sei lá, 2 segundos, 3 segundos pra clicar ali. Mas pra gente vai fazer uma diferença enorme, tá? Já te agradeço. Obrigado e vamos ao próximo vídeo.